O Game Pass é o hype, né? Pô, é, pô. Olha lá, um... Jogo espacial. É, um tipo diferente de jogo espacial. Ah, claro, né? Obviamente terão jogos espaciais. Já vamos começar a contagem, né? Olha. Parece até a X-Wing aí. Massive Star Sisters. Cara, depois que você assiste Interstellar, a sua experiência com essas paradas é outra. É, é um jogo espacial aí. O Nolan é absurdo. Tá bonito até, viu? Grande e tal. Aliás, Mikaeli, novo filme do Nolan, hein? Oh, Oppenheimer, né? Opa. Mas é Ash Mop esse daí, não? Olha, é, eu acho que vai ter, né? Vai ter um pouco. Só que é uma visão diferente. E me parece que tem um componente multiplayer forte, né? Tá, também. Eu tô vendo aí as... É, beleza. Vai customizar as naves, claro. A nossa navezinha do Destiny Crush. Teve um jogo de nave que eu joguei recentemente, que tava no Game Pass, chamado Chorus. Não sei se vocês jogaram. Cara, eu acho que o último jogo de nave que eu joguei foi o Resogun. Lembra? Resogun. Nossa. Platinei isso aí, cara. É, vai melhor. O lançamento do... Galera falando que No Man's Sky, acho que não, porque eu acho que é só na nave esse jogo, né? É, não. No Man's Sky, né? Everspace 2, cara. Chegando a consoles. Legal. Game Pass. Game Pass de A1. Legal. Beleza. Mais um Game Pass. Agora sim, aqueles dois primeiros não vão rolar pra Game Pass, aparentemente. Não tem nem essa Arby, então tá bem longe ainda. É. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?